Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? DJ Dex, hein? Resalta a putaria, porra Aí, essa é a DJ Ice Bota o colete que lá vem bala, hein? Bota o colete que lá vem bala, hein? E passa anos e anos e anos E no final sempre a mesma parada Você se finge de santa, mas sei Que tem diabo de saia, ah Pix pede pros otário Se tu quer pica, tu liga pro Austrália Pix pede pros otário Se tu quer pica, tu liga pro Austrália Pix pede pros otário Se tu quer pica, tu liga pro Austrália Pix pede pros otário Se tu quer pica, tu liga pro Austrália Pix pede pros otário Se tu quer pica, tu liga pro Austrália Pix pede pros otário E passa anos e anos e anos E no final sempre a mesma parada Você se finge de santa, mas sei Que tem diabo de saia, ah Pix pede pros otário Se tu quer pica, tu liga pro Australia PIX pede pros otários Se tu quer pica, tu liga pro Australia 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 DJ Debs, Henrique, só pra putaria, porra Aí, essa é a DJ Ice Bota o colete que lá vem bala, hein Ela brota de dia, de tarde, de noite No claro, no escuro, no calor, no frio Mas o que eu posso fazer se ela sempre tá no cio No caminho pra minha casa, ela disse que ninguém viu Então não precisa tu postar fotinha Nem falar pra tas amiga, é melhor deixar no pio Sei que tu quer me dar mais chiu, chiu, chiu Sei que tu quer me dar mais chiu, chiu, chiu Ela brota de dia, de tarde, de noite No claro, no escuro, no calor, no frio Mas o que eu posso fazer, sim Ela sempre tá no cio E no caminho pra minha casa, ela disse que ninguém viu Então não precisa tu postar fotinha Nem falar pra tas amiga, é melhor deixar no pio Sei que tu quer me dar mais chiu, chiu, chiu Sei que tu quer me dar mais chiu, chiu, chiu Sei que tu quer me dar mais chiu, chiu, chiu Sei que tu quer me dar mais chiu, chiu, chiu Sei que tu quer me dar mais chiu, 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 chiu I just wanna rewind, I haven't seen you in a long time You got me feeling so lonely, even when you come through I can tell that it isn't you, so baby, bring it in close DJ Dex, e risa pra putaria, porra Baby, I'm on with your ass in the night Aí, essa é a DJ Ice, bota o colete que lá vem vale Bota o colete que lá vem vale Bota o colete que lá vem vale Bota o colete que lá vem vale